O que é a vontade popular? Aqui, palavras de Rui Falcão, o secretário do Biopolítico do Comitê Central do UAMPALA para Informação e Propaganda. Temos estado a trabalhar desde a madrugada. Família, como é que é? Estão todos bem, não é? E eu também estou fixo. Partilhei a live, tentei fazer uma experiência a partir do computador, não foi uma experiência bem conseguida. Então vamos fazer aqui a nossa live mesmo a partir do telefone, como a gente faz sempre, para não termos esses dissabores. Eu queria fazer uma live, onde eu pudesse partilhar aquilo que foi o movimento, as declarações desses homens do UAMPALA. Para analisarmos aí alguns pontos que para mim são extremamente duvidosos, relativamente aos resultados eleitorais. Estás a ver porque, epá, o gás está a sentir que eles estão a querer normalizar uma situação que é negativa. Estão a querer normalizar isso? Hum, agora falta o quê? Hum, já estamos aqui. E há, o silêncio também fala, família. Temos que falar todos. Quando uns estão calados, os outros devem falar. É assim que acontece. Mas é assim. Os verdadeiros militares, os verdadeiros patriotas, aparecem no momento em que a pátria chama. Quando a pátria chama, os verdadeiros aparecem. Está a perceber? Partilhem essa live. Já vos disse que a minha página não é blogger, não é monetizada. Mas é importante que a mensagem atinja outras pessoas também. É importante que dividimos aqui o parceiro. Então partilhem. Porque nós devemos agora, neste momento, enquanto povo, fazermos o exercício do discernimento. Há um discernimento que deve ser feito, caso a perceber, nesse quesito. Mãe, Bru, nunca mais saudade. Mãe, Bru, errei. Se escondeste, te compraram, te fizeram. Mãe, Bru, andas muito sumido, muito calado. É verdade. Naquela fase que eu estava sempre a fazer lives e tudo mais. Era a fase do Covid. Eu tinha tempo. Não tinha muitas ocupações na altura. Não é? O meu negócio estava parado. Não tinha nada para fazer da vida. E eu até pegava mesmo nessas lives também como terapia. Nos últimos tempos, estou menos disponível. Não desisti da luta. Nos últimos tempos, fiquei menos disponível por algumas situações pessoais. E compromissos laborais. Compromissos com a panela. Está vendo? Não é só o político me comprou, me fez. Não. Está vendo o momento derradeiro? Quando a pátria chama. Estamos aqui. É aqui onde nós estamos. A pátria não chamou. Não é? O povo não está a se sentir roubado. Então, estamos aqui os defensores do povo. Não estão a roubar eleições em Luanda. Em Angola não está a haver um furto de votos. Uma manipulação tremenda. Está aqui. Nós, os verdadeiros comandantes das regiões populares. Estamos aqui. Estamos aqui. Portanto, estamos aqui para dizer o que? Para dizer ao MPLA que isso não colou. Não vai colar. Porque é um discernimento que eu fiz há um ano e meio atrás. Há oito meses atrás. Eu fiz esse discernimento. Que vai haver fraude. Mas vai haver uma fraude clássica. Uma fraude onde os angolanos são enganados de formas a dizerem que estávamos quase. Mano de ouro que está ali. Conversei contigo também sobre esse ponto. Conversei consigo. Eu conversei com as pessoas. Eu disse às pessoas que vai haver fraude. Que não há necessidade. Estamos aí para eleições. Porque a fraude é garantida. Ainda que o MPLA ganhe as eleições à tangente. O MPLA vai ganhar eleições por via da fraude. À tangente. Que é o que está a acontecer. Agora, qual será o argumento? Qual será o discernimento? Não. A Comissão Nacional Eleitoral não fraudou eleições. A CNE não fez nada de mais. Até porque nunca tivemos um processo eleitoral com esta intensidade. E nunca tivemos um processo eleitoral onde a UNITA aparece com estes números. É assim que muitos cobardes vão encarar esse golpe que o MPLA voltou a dar ao povo. Muitos cobardes, nessa altura, não vão se erguer diante da sua razão popular representada pelo voto. Porque vão admitir que não. Dessa vez, o MPLA ganhou de 2%, de 3%. Ah, não houve nada robo. Assim, é mesmo porque a UNITA ainda não está preparada. Mentira! Isso é um cenário que se cria. É um teatro que se trabalha. E nós que fizemos o exercício do raciocínio. Temos essa noção. Mas quando se falou dessa noção, fomos mal encarados. Agora temos uma situação, povo. Como é que vamos agir? Eu tenho certeza que fomos roubados. Porque o fato do MPLA admitir a UNITA ganhar em Luanda, isso não releva grandes qualidades para a UNITA. Ou não releva grandes sentidos de vitória para a UNITA. Por quê? Porque a população de Luanda, garantidamente, havia de votar para a UNITA. Porque fizemos uma mobilização tremenda, tamanha. E os luandenses entenderam que é hora de mudança, a hora é agora. É tão comum é que o MPLA havia de entregar a Luanda à UNITA. Sendo que eles estão num discernimento de ludibriar. Sendo que eles estão num discernimento de teatralizar uma situação. A ponto de que nós entendamos que não. Desta vez, faltou pouco. Estivemos lá. Estivemos quase. E neste momento, muitos céticos e cubardolas vão dizer que não adianta. Estamos aqui a fazer confusões. Ou não adianta. Estamos aqui a fazer manifestações. Ou empugnar eleições. Porque, no entanto, nesse momento, até vimos uma CNE melhor representada. A UNITA ganhou ali, ganhou ali. Senhores, a UNITA devia ganhar a nível do país todo. E quando o MPLA entrega a Luanda à UNITA, o MPLA entrega mesmo de propósito. Para que pessoas como eu não estejam nesse sentido de deliberação. E nesse sentido de discernimento. Então, para conseguimos gozar com a mente dessas pessoas. E para conseguimos desacreditar os ativistas e os revolucionários. Ok? Nós vamos entregar aqueles espaços onde a UNITA tem densidade de massa populacional. Onde a UNITA realmente está representada, principalmente pela maioria que é a juventude. Eles que ganham em Luanda, eles que ganham ali, que ganham ali. Mas nós vamos focar trono nos outros pontos do país. Foi o que aconteceu. Agora, a pergunta que não quer calar é essa. Diante desse cenário, o povo angolano, a pátria está a chamar. Fomos roubados. Qual é a nossa postura? A minha postura é uma postura de revisão eleitoral. A minha postura é uma postura de travar, impugnar isso. A minha postura é uma postura de rebelião popular. É a minha postura. Por quê? Porque nós nunca vamos tirar o MPLA do poder. Baseado nesses conceitos de democracia, fictícios. Conceitos de democracia que representam o script, o storyboard de um filme, de mafiosos. Até quando é que nós vamos continuar com essa máfia do MPLA? Vamos continuar com essa máfia do MPLA até quando? Eu chamei as pessoas ao discernimento. Então, como é que vamos participar em eleições, hein? Vamos participar em eleições onde o árbitro é deles, o campo é deles, o massagista é deles e não sei quanto é deles. Eu chamei as pessoas ao discernimento. Mano, tens que ter calma. Mano, estás a falar muito. Assim, essas tuas palavras ficam, parecem, estás contra a alternância. Mano, você também, às vezes, é muito radical. Mano, você, do jeito que está a falar, está a criticar a oposição. Você parece que foi comprado. Mano, esse mano aqui mesmo parece ser o Judas do ativismo. Mano, você... Não! O mano estava-vos a trazer um sentido real e factual do cenário que estávamos a viver. E era um cenário onde o MPLA, o regime, estava a criar essa situação. Era um cenário onde não se divisava a vitória do povo porque nem as massas populares desautorizadas não servem. Não servem. Nós estamos aqui a confundir coisas. As massas populares desautorizadas não servem. Massas populares devem se auto-autorizar diante dos governos e diante daquilo que são os seus problemas sociais. Então, como é que uma massa popular é irrelevante até esse ponto? A massa popular é irrelevante a ponto de não disciplinar uma comissão nacional eleitoral. No entanto, temos um partido no poder que detém todos os órgãos da soberania do país. Ainda assim, nos propusemos a eleições que sabemos que vamos perder e estamos aqui a chorar como quem não sabia que havia de perder. O que é isso que estamos a fazer? Realidade, povo angolano. Mais uma vez, o MPLA nos deu uma amostra de que não merece, de que não vai haver democracia. Porque o primeiro princípio da democracia é admitir que somos incapazes. É o primeiro princípio da democracia. De vez em quando nem precisamos ir para eleições e coisas parecidas. Diante desse cenário, eu vou desistir, vou dar oportunidade ao fulano, porque o fulano se apresenta melhor para este efeito. Esse é o princípio da democracia. O princípio da democracia não é este princípio que está na cabeça do angolano alienado por um regime, que é o princípio de eleições falsas, de parlamentos onde um certo tem uma maioria e eles é que ditam. Não, isso não existe. O princípio da democracia não está baseado nesse aspecto. Portanto, agora fomos chamados. O que é que vamos fazer? Hein, manos? 118 pessoas, 118 angolanos. O que é que vamos fazer? Vamos às ruas? Vamos a uma rebelião popular? Vamos fazer como? Qual é o nosso ponto de vista agora? Vamos fazer o quê? Vamos culpar a UNITA. Vocês também são culpados. É assim, eu vou vos dizer, claro, curto e objetivo. Eu vou começar a culpar a UNITA a partir do momento que eles aceitarem essa balela do MPLA. Se a UNITA se manter impávida e serena, e se a UNITA aparecer aí como quem aceitou os resultados, e se a UNITA fazer aquele teatro de que colocou processos no Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional não está a fazer nada. Se a UNITA nos vir com esta falácia, vão ter problemas. Deixa eu explicar por quê. Porque, a priori, nós sabemos que a fraude foi montada, nós sabemos que a UNITA estaria nessa situação, e a UNITA sabe que o Tribunal Constitucional nunca vai dar legitimidade a uma reclamação da UNITA. Porque quando um Tribunal Constitucional não respeita a vontade de um povo, este Tribunal Constitucional não vai respeitar a vontade de um partido político. Principalmente um partido político como a UNITA, que se representa como o adversário maior e o adversário número um do MPLA. Então, atenção, vamos ser realistas aqui. Portanto, a UNITA sabe que esses processos que vai colocar ali na mesa da CNE não terão legitimidade alguma. Logo, a UNITA sabe que a única solução que temos é uma rebelião popular e, consequentemente, um governo de transição. Se a UNITA está com o povo, nós estamos à espera do apito da alvorada. Estamos à espera. Não queremos mais conversa com o MPLA. Agora, se a UNITA dizer sim, ali começa outro assunto. Ali mesmo é que vamos começar o fogo cruzado contra os políticos em Angola. Porque tinha dito eu, levando em consideração algumas situações que para mim eram disparicentes por parte do partido a que nós confiamos à UNITA. Ok? Então, quando critiquei um grupo de manos, repavei para cima de mim. Mas a ideia era dizer o quê? Não é. Quando você se propõe a participar em determinados movimentos políticos, onde você não vê a tua opinião favorecida ou até estabelecida também, isso implica dizer conivência ou até submissão. No entanto, se há uma coisa ali da UNITA está submissa ao MPLA, então implica dizer que nós estamos diante de um regime e de um sistema político. Regime esse que comanda o MPLA, sistema político que participam todos. Então está aqui agora uma situação onde nós vamos ter que ouvir. Onde a UNITA tem a oportunidade de nos provar que não faz parte dessas jogatinas políticas, não faz parte dessa coisa de assentos parlamentares, não faz parte dessa questão de lexos e riquezas ilícitas, e, portanto, soberania e hierarquias e bem-estar e grandes públicos. Não, nós agora queremos saber se a UNITA realmente está com o povo, ou, no entanto, a UNITA está a fazer o teatro e do perder como ganhar nosso time é perigoso. É uma coisa que eu vou preferir não acreditar. Estou aqui a dizer, claro, sempre falei realidade nas minhas lives. Eu vou preferir não acreditar que assim é. Porque eu estou à espera, depois desse fuso é todo que o MPLA criou, depois do MPLA acabar de contar o seu filme, que eu já sei que é um filme, não é? O MPLA provavelmente tem que acabar de contar o seu filme, os resultados finais e eleitorais e para ir além e para ir além. Ok. Depois disso nós queremos ouvir a CJ. E tudo o que estamos à espera é o apito da alvorada. Porque nós escolhemos a CJ como o próximo presidente da Angola. E, no entanto, nós confiamos a CJ. No momento que nós queríamos fazer confusão, partir para cima do MPLA, enquanto juventude entregar nossas vidas, a CJ nos pediu tranquilidade, nos pediu um voto de confiança, pediu uma juventude que se reconcilia ao país, juventude que tem calma, juventude que, dentro dos padrões da democracia, vai ajudar a UNITA a atingir o poder. Não quero dizer que falhamos, senhor presidente da CJ. Não quero dizer que falhamos porque eu, na verdade, já estava à espera desse momento e estava à espera, então, de avançarmos dessa maneira. Não quero dizer que falhamos. Quero é dizer que vamos agora passar por esta etapa e avançar por uma outra etapa. Porque, assim, não vamos esperar 2025. Nós não queremos esperar 2025, senhor presidente da CJ. Não queremos. Portanto, apito da alvorada, vamos para cima. Para cima mesmo. Senhores covardes e covardolas, nós, o povo angolano, temos agora que mostrar ao MPLA que quem autoriza a vitória somos nós. Se nós temos certeza que fomos a maioria nas assembleias de voto, a UNITA foi a maioria. Então, no entanto, nós temos que lutar por esse direito. Isso já não depende da UNITA. E se a UNITA for com o INVENTO ou MPLA, vai levar do mesmo cacete. Tão simples quanto isso. Porque o que estamos aqui a falar é soberania popular. Não estamos aqui a falar de visão partidária, senhores. Nós estamos aqui a falar dos princípios da democracia, que passa por soberania popular. No entanto, o que eu estou a dizer é o quê? A alternância não implica só os apoiantes da UNITA estarem contentes porque hoje o seu partido está a governar. Não. A alternância representa uma mudança de paradigma no movimento e no ambiente político em Angola por formas a dar uma visão diferente, trazer uma almofada, dar fresco naquilo que é o sentido da organização e até estrutural, quer do nosso sistema político e social. A alternância vem com esse objetivo. A alternância não é só para elevar a UNITA como um partido que bateu o MPLA. Portanto, há que se elevar também aqui. E nós temos que começar a perceber as coisas dentro de uma visão popular e patriótica. Pensando eu assim, implica dizer que quem está a perder ali não é a UNITA, sou eu, porque o voto é meu. Eles não roubaram o voto da UNITA. Nelito Equico não votou, não vota sozinho. O voto é meu, que eles roubaram. No entanto, você que te roubaram o teu voto, você que foi assaltado ontem, o seu voto, a sua dignidade enquanto cidadão, tem que soltar a voz. Tem que sair dos escombros, tem que sair da cartola, se ele está a se comportar como um coelho. Sai da cartola e diga assim, MPLA, eu não te admito roubar meu voto. Está a ver? Porque isso não é uma questão da UNITA, é nosso problema. Isso não tem nada a ver com a UNITA. A UNITA também, se não provar que foi roubado, também vai levar do nosso cassete, porque a UNITA tem que vir aqui provar que foi roubado. E a UNITA, se realmente está conosco o povo angolano, tem que apitar a alvorada. Nós temos que ir para as ruas reclamar esses resultados. Nós temos que impugnar essas eleições com um processo de manifestações, jejuns, vigílias, whatever. Mas isso não pode acontecer. Nós temos que começar a respeitar o princípio da democracia, que aceitamos que quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Esse é o princípio da democracia. Portanto, diante dessas situações todas, eu queria que os humanos começassem a refletir o seguinte. Se colocamos a alternância como objetivo do Partido UNITA, nós vamos aqui deslacerar, vamos descentralizar e vamos desvirtualizar um ponto de vista que até faz parte da interação popular e interpessoal, não é uma questão partidária. Porque uma vez que atingimos a alternância, estamos a dizer ao governo da Angola, nessa altura até estaria representado pela UNITA, que nós, o povo, somos os donos da razão, nós, o povo, somos os soberanos, porque nós, o povo, mudamos quando quisermos. No entanto, vocês estão obrigados, dentro daquilo que é o quadro de avaliação do desempenho, por via da competência, vocês estão obrigados a fazer um trabalho positivo a todos os níveis, porque se não trabalharem positivamente, de igual modo que vocês serviram como alternadores ontem, vocês serão os alternados. Tão simples quanto isso. Portanto, a alternância não é só uma coisa de valorizar a UNITA. A alternância é um bem-estar, é um bem para o povo angolano. Está a entender? A alternância é uma coisa que, se venha a acontecer, nós vamos estar a provar a comunidade internacional, as outras comunidades africanas, que nós, o povo angolano, conseguimos nos emancipar. Hoje somos nós que mandamos. Hoje já não depende de 47 anos de um partido no poder. Hoje depende do tempo que nós determinamos. e é assim que deve ser vista a alternância. A alternância não pode ser só vista como uma coisa da UNITA. A UNITA é que quer, é a UNITA que falou. Não, a alternância é de todos. A alternância é dos mangolés. No entanto, eu quando comecei aqui essa live, eu estava a tentar fazer no computador. Eu queria vos mostrar, tintim por tintim, eu queria assim reagir àquele vídeo todo, àquela conversa de Ernesto Bartolomeu, Rui Falcão. Eu queria reagir tintim por tintim a cada situação, mas pronto, tecnicamente não estou lá dotado a fazer uma transmissão igual, mas pronto, a gente faz aqui a nossa transmissão normal, como tem sido feita. Então, mas minha família, eu vim me apresentar, não é? Eu vim me apresentar, estou em alvorada, diante de uma situação que estamos a viver, o povo angolano está a ser roubado. Eu, comandante em sim, Biancose, comandante da primeira região popular, vim aqui dizer ao líder Adalberto que estou pronto, estou em alvorada, estou pronto, estou à espera do apito. E temos que avançar, mas não podemos aceitar os resultados fraudulentos do MPLA. Não podemos aceitar esse teatro político. Então, o povo angolano, ergam as vossas vozes, abram as vozes, manos e manas, ativistas, o trabalho começa agora. Eu vos alertei que isso que estamos aqui a fazer, fazer live, tá com o Yamanê, tá com o Yarefe, xantou ficar famoso, eu falei, eu mandei áudio, eu então, eu é que discuti com o fulano, eu é que mando magi, eu é que ando fazer assim. Agora chega já. Estamos a ser chamados. Tá vendo? Agora essa coisa do clichê acabou. Agora temos que estar lá do corpo presente. Tá vendo? Agora é assim, agora é de corpo presente, agora é desautorizar uma ditadura. Como é que se desautoriza uma ditadura? Uma ditadura é desautorizada com a força popular, levando em consideração os seus direitos. Estás a perceber? É assim. Uma ditadura não é voagrala, voangrala, voangrala, você, J.L.O.K. Inrelevante. Mais do que serem memeros, agora vamos ter que ser revus, erguer as boinas, alvorada, mano de ouro que eu sei, estou contigo. Hein? Edivaldo Imperial, estou contigo, porque nós já tivemos esse discernimento. Nós sabíamos que nessa altura teríamos que estar pronto para defender nosso país das mãos do MPLA, para tirar o país das mãos do MPLA. Nós já tínhamos essa noção que em termos de eleições, a UNITA não havia de estronar o MPLA, senão apoiar uma rebelião popular e liderar um governo de transição e depois em seis, sete meses fazemos eleições justas, com os ajustes que se impõem. Por que vocês não querem aceitar a realidade? A coisa virou cliché. Como é vocês? A coisa virou decuiar. Como é que uma merda desse sofrimento de um povo vos cuia? Não, não pode. Como é que o sofrimento do Pipo lá na Bandula, outros do Itális cuia, estão a fazer cumbu com essa merda? Agora é assim, mais do que fazerem cumbu com o sofrimento do povo, com essa merda de visualizações, de estarem a inventarem calúnias, de darem vazão a informações que não servem para porra nenhuma, em vez de ajudarem em alternância. Então, senhores ativistas, chegou a hora de ir e lutar pelo país. Está a entender? Chegou a hora, pai, assim mesmo que estás aí em casa, vamos, prepara, põe boina, alvorada, quando nos chamarem na liderança, vamos avançar. Está a entender, mano? É alternância, é? É força do povo, é? É não recuarem. Vocês que andam chamar ausentes, os ausentes estão aqui. O regresso dos que nunca foram, pai, estão aqui. Então é virem, é? Vamos avançar, é? A alternância nos precisa. Não é só para o NIT, para o povo, é? Cabrons. Como é? Chegou a hora. A hora é agora. Esses mambos de lutar para aparecerem na lista dos deputados, não. Agora é a hora do sacrifício. E eu, Mãe Brúviegas, mais uma vez, reitero, estou do lado do povo e tudo o que tem que ser feito para defender nosso povo, em maioria, estou dentro, quero, estou presente, estou alvorada. Estou aqui, estou pronto. Eu estou agora já pronto. Eu já nasci pronto. E eles todos já sabem. Temos que balar mesmo, vamos balar. Temos que ir na linha da frente com esses mambes. Vocês têm que ler. Vocês têm que ler mais livros que falam de como derrubar uma ditadura. O derrube de uma ditadura implica sacrifícios humanos financeiros e de vez em quando até sacrifícios espirituais. Não se derruba uma ditadura como elas falácias de conceitos de democracia que até representam situações fictícias a nível político. Não representam a realidade dos fatos, não representam o real cenário. Então, vocês têm que começar a perceber isso, mano. Nós vamos derrubar o MPLA com uma rebelião popular. olha, deixa eu explicar bem o que é isso. Simples. Simples. Estou a dizer isso simples assim. Por quê? Porque eu estou preparado para este sacrifício e sei o que se impõe para um sacrifício desse. nós vamos derrubar o MPLA com uma rebelião popular. Está entendendo bem? Como é que essa rebelião popular vai acontecer? Nós, o povo angolano, vamos nos auto-autorizar. Nós vamos tomar de assalto a presidência da casa de João Lourenço aí. Vamos tomar de assalto o Miramar. Vamos tomar de assalto todas essas empresas de marimbondo. No entanto, vamos respeitar as nossas instituições como hospitais, escolas, esquadras policiais. Essas instituições não serão tocadas. E vamos assinar um acordo. Não vamos avançar como para caças feridas que estão frustrados, estão malucos, não. Porque vocês também, quando houver rebelião popular, ficam já malucos. de pegar a arma, não. Nós temos que ser inteligentes. Nós, na nossa rebelião popular, eles é que vão pegar a arma. E eles é que vão ser presos, é que vão ser executados, é que vão perder respaldo internacional por crimes de genocídio. O que é que vai acontecer? Nós vamos nos auto-preparar. Instituições como os quadros de polícia, unidades militares, escolas e hospitais não estarão no nosso padrão de, por exemplo, no nosso padrão de strikes. Como é que é dizer isso? Não estarão dentro daquilo que é o nosso objetivo. Não. Essas instituições são nossas. Porque essas instituições são o Estado. Quem somos nós, o povo? Nós somos o Estado. Portanto, se nós, o Estado, estamos a lutar contra um grupo de macacos, ditadores e gatunos corruptos, no entanto, o nosso Estado não podemos automaticamente derrubar ou destruir aquilo que a nós pertence ao Estado. Escolas, esquadras policiais, unidades militares e hospitais. Isso aí é nosso. Estradas. Ou vamos tomar de assalto a Assembleia Nacional, a Casa do Presidente da República, as empresas dos marimbondos, os bancos que andam aí infiltrados. Vamos tomar de assalto. Neste momento, vamos criar um governo de transição que compõe elementos da Casa CE, elementos da UNIT, elementos do Prajá Servir Angola, Praia Lê. Vamos criar um grupo de indivíduos baseados já naquilo que é a vontade popular. E elementos até do MPLA, desde que se representam conscientes à causa. Porque também existem. Não estão fora. Porque no MPLA também tem indivíduos que não concordam com o MPLA atual. não concordam com essa performance desses anos todos de governação. Também tem esses. Esses também contamos com eles. Neste momento, aparece um governo de transição. Família, estou aqui a explicar um plano rápido. Aparece um governo de transição. Vamos fazer as revisões constitucionais que se impõem. Ok. E esse governo de transição é eleito e um governo legítimo, não é? É eleito em seis meses, um ano. depois de... Porque assim, nós não vamos conseguir ganhar eleições em Angola. Se não tomamos de assalto o país, enquanto os donos do país, nós, o povo, ponham isso nas vossas cabeças. Ok? Vocês estarem aqui a se vangloriarem, porque, ah, ganhamos na Inglaterra, é bom, é um marco, é positivo. Primeiras eleições a nível internacional ou votos na diáspora, não é? O MPLA tem uma derrota. Implica dizer que os manos nessa localidade estão realmente focados com a alternância. Mas, no entanto, qual é a situação? A situação é que nós não podemos minimizar. Que para podemos ser egocentristas e entramos numa visão de covardia intelectual. Não podemos. Nós não podemos aceitar a tal covardia intelectual. Ah, não. Pelo menos, estás a ver, ganhamos ali. Ganhamos ali. Não, nós devíamos mesmo tirar o MPLA do poder. E é isso que se impõe. Portanto, se não atingirmos esse objetivo, não ganhamos porra nenhuma. Simples quanto isso. Se você não atingiu o objetivo de tirar o MPLA do poder, para de fazer barulhos nas redes sociais e para de ser egocentrista e dar uma de que fizeste o maior trabalho do mundo porque ali o MPLA ganhou, o MPLA perdeu porque você fez e fez e desfez. Não existe isso. A vitória deve ser coletiva. O teu líder é esse que por via da constitucional ainda não tem respaldo de soberania. Então, como é que você ganhou? Se o teu objetivo é alternância eleger um novo líder, líder esse que ainda não pode sentar naquela cadeira porque constitucionalmente ainda não é aceito. Então, estamos aqui a brincar. Ah, não, mas vamos só esperar mais um pouco. Senhor, vamos lá ser sérios. Então, foda-se, você está a ver. Opa, você está a ver uma TPA, uma Comissão Nacional Eleitoral a te dizer que a contagem dos votos já está numa porcentagem de 97%, não é? O MPLA em algumas províncias está com uma vitória de 20%, 22%, 18%. E você diz que no dia seguinte a coisa vai mudar. Quem é que te disse que 3% 3% não é? De subjetividade porque nessa altura é esse 3%. ainda tem também indivíduos do MPLA votarem nesses 3%. Ok. Então, isso aí vai te dar vitória amanhã. Senhores, acordem, caiam para a realidade. Eu sempre vos disse que quanto maior a ilusão, maior a queda. Eu disse, vamos ajudar a UNITA a se organizar, mas não vamos esperar da UNITA. Por quê? Porque a UNITA não sozinha não vai tirar o MPLA do poder. Não vai, porque o MPLA vai preferir fazer guerra contra a UNITA do que entregar o poder de mão beijada. Os únicos elementos que têm a capacidade e o poder de tirar o MPLA da governação em Angola somos nós, povo, juventude, tá vejozmo com a Angola. Largam, já os pica. Largam os pica. Largam as cuca do MPLA. Largam a putaria. Vocês, mana aí que estão a jardar, largam. vamos assumir agora o país. Tá vendo o país? Estão roubando o país assim. É largar a prostituição. Venham. Entender que não nesse momento temos uma missão para a pátria. Qual é a missão? A missão é resgatar a nossa liberdade das mãos dos ditadores, dos senhores do MPLA que fazem teatro. É assim. É assim que não sei quanto. Porque aí o é, aí o é. Toda hora falamos. Não. Sempre falamos que não adianta. Eu fui na sociedade civil contestatária o ano passado e eu perguntei aos manos. Manos, eleições ou revolução? a maior parte dos manos respondeu revolução. Manos, eleições ou revolução? Revolução. Saímos dali todos com a ideia de revolução. Depois, epá, começou a salir em, epá, pronto, eu não quero mais estar a falar como se estivéssemos aqui a se tratar de um bifo para ir além porque a ideia é chamar as pessoas de discernimento e entender que temos agora uma batalha final com o MPLA. Temos uma batalha final. Temos uma batalha final com esses gajos. Tá me doer, bué, ver o MPLA ganhar de novo. eu tô bem triste. Tô aqui a tentar dar uma de duro. Tô mesmo bem triste. Depois dessa luta toda que eu passei, calúnias que eu sofri, xiii, essa perseguição toda. MPLA tá ganhando, tá me doer. Tá me doer mesmo. Não tô nada contente com essa vitória do MPLA. Tô muito fruja. Porra. Sofri, bué, porra. Sofri, bué. Sofri, bué. Perseguição. Bué, decalunha. Veu MPLA ganhar depois de todos os sacrificios. Tô, tá me doer pra caralho, família. Não tô aguentar aceitar que mais uma vez o MPLA vai se manter no poder cinco anos. Não tô mesmo a conseguir digerir isso. não tô não tô a querer não posso aceitar isso, jovens, família. Vamos aceitar mais. Vamos aceitar de novo. Não. Família, não podemos aceitar. Eu não vou vos mentir. Eu sou uma pessoa expressiva. Eu tô mesmo triste. Eu tô bem triste. Eu sou uma pessoa expressiva. Não tô a conseguir aceitar. Sofri muito. Eu queria que tudo que eu passei culminasse com alternância, sabe? Eu ia esquecer muito a merda que aconteceu na minha vida nesse período, sabe? Tinha que culminar com a vitória. E aí eu ia perdoar a Bodeuí que me fez mal. Assim não vou conseguir perdoar. Não, porra. Jesus Lord. Assim não vou conseguir perdoar. Toma guardo, tô dorido. Esse sentimento de derrota, porra. Não, não pode. Senti que nós dredge. Senti que nós não temos power, tá me doer. Não, porra. Senti que nós somos um povo que não vale nada, porra. Tá me doer pra caralho, mano. Oh, Jesus Lord. Shit. Foda-se. Tô muito triste, família. Senti que a nossa voz não serve. É uma derrota. Assisti esse teatro aí dos homens da TPA. Assisti essa vitória do MPLA. Pra mim é duro. é duro porque muitos de nós fizemos mesmo sacrifício, lutamos mesmo, mano. Acreditamos. Tentamos mesmo emancipar nosso povo. Agora sim, temos que sair às ruas, família. Vamos às ruas. Vamos às ruas. Agora Angola não pode ter estabilidade. nós não podemos deixar o MPLA em paz. Juventude angolana, estou aqui a falar com vocês, mano. Como patriota, como pai, como um pequeno empreendedor que está a ver as suas oportunidades na merda, como filho de um pobre, de um desgraçado, que sabe que com o governo do MPLA não vai lado nenhum. Estou a falar com vocês, família. Temos que lutar em pro do nosso povo. Temos que lutar em pro do nosso país. Não podemos participar nisso, nesse teatro de democracia, não. Vamos autorizar o MPLA. Aconteceu no Mali, já está a começar a acontecer no Congo, aconteceu na Zâmbia. Vamos às ruas, família. Sociedade civil contestatária, mós puto. Não vamos aceitar. Vocês já sabem que guerra é guerra, tropas. Não vamos aceitar. SCC, atenção. SCC, nosso jogo começou agora. O jogo começou agora, tropas. Vocês sabem. Nós somos da linha da frente. Não vamos recuar. noites de lamor. É um dia de refletir, analisar, puxar as energias e ir para cima deles. Sociedade civil contestatária. não vamos aceitar. Para entender SCC, agora vamos começar o jogo. Chamem os manos, união, união, chamem toda tropa. União, jovens, SCC, união. vocês são o maior grupo de pressão da Angola. Vocês têm que estar unidos. Agora o game vai começar. Agora já não é mais ACJ que vai falar, não, se saímos, se não, não, não podemos fazer isso, porque se não vão falar da alternância, não, não podemos ir ali, se não vai ficar tipo a Unite que nos mandou, se vocês fazerem assim, vão falar, são comprado, não, assim não, se não vai ficar, o MP não, agora acabou, SCC, vamos agir, já não estamos mais à espera de ninguém, nós o povo agora, ah mas Bruegas, estás a falar assim, vão te procurar, vão te matar, vocês não me sabem já, vocês não me sabem já, o endereço eles sabem, o MP lá não ganhou eleições justas família, não vamos aceitar isso, não vamos aceitar, Paulo Melo, Lapino, Mano de Orca aí na Holanda, não vamos aceitar esse mambo, vamos movimentar o povo, vamos sair às ruas, sociedade civil contestatária, trecheira divisão do hip-hop, movimento cacoaco em ação, vamos às ruas, vamos desautorizar isso, não vamos aceitar isso, ativistas na diáspora, não vocês, agora vou vos fazer um desafio aqui, vocês bloggers que ganham dinheiro com sofrimento do angolano, temos uma revolução à vista, precisamos de patrocinadores, vocês que andaram a monetizar esse tempo todo em nome da revolução, agora esses dinheiros que vocês ganharam, nós queremos que vocês investem na revolução, porque nós queremos ir na linha da frente, nós queremos ir na linha da frente, já que vocês ficam sentados no computador a fazer dinheiro com nosso próprio sofrimento, agora desse dinheiro, vocês começam a apoiar a revolução, porque nós queremos ir fazer esse sacrifício, nós não queremos só ganhar dinheiro pelo país, nós queremos libertar o país, senhores bloggers, vocês não andam a ganhar muito dinheiro, partilha, vamos partilhar, para chegar até 100 mil pessoas, vamos, para não ser quem tem hora de matar o MPLA, esses dólares que do YouTube anda vos dá, estamos precisando da revolução, para mantermos a revolução mais strong, porque a revolução não se faz de barriga vazia, não se faz revolução de barriga vazia, está a entender família? Então discernimento, chamar todos a razão, todos ao discernimento, porque aceitamos mais isso, eu não sei perder família, eu tenho mesmo um problema de ego, eu não gosto de perder, lutar isso tudo para perder, não, você não pode perder, você tem que perder com justiça, você não pode ir em casa com uma derrota que a ti não te cabe, mano, não, mano, você não pode ir com uma derrota que a ti não te cabe, então agora é hora do sacrifício, ok? Porque nós nós temos essa sociedade da politiquice, aí dos políticos corruptos, temos a sociedade dos engravatadinhos, temos essa sociedade, família, irmãos, irmãs, patriotas, senhores e senhoras, patriotas, nós temos essa sociedade dos engravatadinhos, dos politiquinhos e tal, dos que fizeram relações internacionais, pá, 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 temos essa sociedade, nós depois ainda temos uma sociedade, do pobre, do desgraçado, que luta por Angola, que acha que a situação devia ser melhor, ainda temos essa sociedade em Angola, temos esse grupo de jovens, que estamos aqui representados muitos de nós, ok? E nós depois temos uma sociedade, que é a sociedade dos covardes, a sociedade dos covardes, dos que acham que com um telefone na mão vão resolver problema de país, que anda numa escorda de 47 anos desde que amarraram o país, de covardes, covardes que pegam no sofrimento de um povo, vão vendendo a nível de mídia social, vão vendendo a nível de streaming, covardes que pegam no sofrimento de um povo, vão se fazendo de famoso, estamos aqui agora um problema, mais uma vez o E.P. roubou o povo, vamos fazer como? Vamos brincar de mídia, de se perseguir, de quem é comprado, de quem não é, de quem falou, estamos aqui, nós os que fomos vistos de comprado, queremos ir na linha da frente, vamos embora, nós que o sistema do MPLA nos acusou, usou nosso nome, tentou assassinar o caráter, estamos aqui porque os verdadeiros patriotas, onde estar no local, onde a sua pátria o chamou, e na hora exata, estamos aqui, estamos aqui, eu, Mãe Bruviega, estou aqui, e eu tenho certeza que os meus putos na sociedade civil contestatária estão em prontidão, pelo menos uma maioria está em prontidão, então, senhores filósofos da política, senhores das televisões alternativas, iseno anangolá, iseno, iseno mutale, venham verem, estão agora se esconderem, estão se esconderem por quê? Agora vai começar o processo desse bajulá contra o empeleu, eu, agora vão começar, é não, empeleu mesmo, até o alnita mesmo, também, tamborelão fraco, é eu, eu estou mesmo aqui com alternância, eu estou mesmo aqui com o povo, empeleu, 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 no cuçu, que? eu vou me bajular para o empeleu, xê, não vão ver já o filme, vai começar já o filme, dos bonecos, já, os desenhos animados, vai lhes ver já, não, eu empeleu, então, eu, até, bora, eu, uma democracia, senhor, já vos conhecemos, ninguém vai recuar, ninguém vai recuar, vamos fazer isso em homenagem à liberdade do Luther King, o Tanais Sinelto, ninguém recua, família, temos dois irmãos nos calabouços, família, coração não fica partido à toa, estávamos já aqui, esperar, CJ vai ganhar, vai tirar os miúdos dali, estamos já aqui, não, as coisas, mano, cuidado, essa vitória do MPLA, que estão aí a querer falar amanhã ou daqui a uns dias, é uma vitória que nós não podemos aceitar, é o poder popular, esqueçam a UNITA, vamos lutar em prol de Tanais Sinelto e Luther King, vamos fazer isso por eles, em memória, em honra, a existência deles, então, família, acordem, alvorada, alvorada, estão entendendo, ei, acabou, acabou, alvorada, ire, ire, que teme folha, escorregou, mas não caiu, se basula com eles, basula conosco, ninguém recua, vamos acima, não é assim que andam falando nos guetos, então, é hora de falar assim, ah, não, mas, Bruega, andai sumido, andam sumido, andam sumido, ah, vocês acham que revolucionários de verdade, pessoas que vivem esse problema no seu coração, nas suas veias, estão aí para essas futilidades de pegar um telefone e falar porcaria quando lhes apetece, pessoas como eu aparecem nesse momento, indivíduos que foram escolhidos de verdade aparecem nesse momento, num momento onde um povo precisa de discernimento, qual é o discernimento? Rebelião Popular, ou então, vamos ser todos submissos ao MPLA, ou então, vamos ser submissos todos ao MPLA, está a entender? aqui não é na igreja, aqui não se fala com moderação, aqui é numa unidade militar, aqui não se fala com moderação, aqui se fala como militar, e aqui se fala relativamente do sistema de infantaria que os militares estão expostos, aqui não é na igreja, aqui estamos num sistema de guerra, é guerra, e eu quando chamo covardes e cobardolas sei o que que eu estou a dizer, e se vieres aqui defender é porque conheces um, ou a carapuça te serviu, então, os que foram elogiados aqui, você não diz elogia com moderação, por quê? se não é para gozar ou o quê? Guerra é guerra, família, guerra é guerra, vamos acima deles, não é nada disso, porque, ah, que, 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 não, ganharam o quê? Ganharam o quê? Estão a roubar o povo. Papoito Brata, não devemos falar de manhã, que vocês têm que começar a ouvir que esse teatro da democracia, nós não devíamos participar nesse teatro? Como então, mano? não podíamos participar nesse teatro? Mano, eu não, eu não, aqui tem um Brata que escreveu, eu não respondo as tuas perguntas, Brata, és uma pessoa hostil, aliás, não vou dizer que não gosto de ti, mas não gosto da tua atitude, normalmente escreves muita merda, és muito desrespeitoso com os teus comentários e hoje não venhas cada uma de amiguinho para mim, não vou responder nem o teu comentário, Brata, tu és muito hostil, muito desrespeitoso, eu leio o que é que tu escreves nos outros fóruns, então, não vem cada uma de que, mano, 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 eu nem estou aqui para brincar de maninho, mano, atenção, e a, está a entender? Nós, não, eu não quero responder as tuas perguntas, Brata, as tuas não, as tuas são desrespeitosas, Brata, você não respeita as pessoas, não, mano, eu não vou responder a tua pergunta, eu já li, nem quero mencionar o teu nome sequer, então, é isso que eu estou aqui a dizer, mano, patriotas, vamos esperar essa questão dos resultados, e a eles vão estar ali a querer organizar a vida deles, nós vamos organizar a nossa vida, da nossa maneira, vamos organizar a nossa vida, nós não vamos esperar ninguém, nós não vamos esperar partido político algum, para começar a fazer o nosso trabalho de revolução, para começar a fazer o nosso trabalho de empugnar essa eleição do MPLA, para começar a fazer o nosso trabalho de dizer a comunidade internacional e os corruptos europeus que ajudam o MPLA, que nós, o povo angolano, não aceitamos os resultados, não aceitamos, começou agora o jogo, vamos começar agora uma bateria de manifestações, de greves a nível nacional, vamos motivar os nossos irmãos da polícia, nós temos que fragilizar esse governo a todos os níveis, as ruas têm que estar cheias, os escritórios têm que estar vazios, já disse aqui, poder popular, o poder popular deve ser revisto aqui, vamos esvaziar escritórios, vamos esvaziar empresas privadas, vamos boicotar marimbondos, vamos perseguir pessoas, vamos tomar de assalto aquela casa como aconteceu no Sri Lanka, vamos ir dormir ali naquela casa, e eu quando digo vamos, é uma maioria, mano, porque o Maibru Viegas e a sua turma irem fazer isso, chama-se arruaça, chama-se tentativa de distúrbios, chama-se crime, mas quando fomos uma maioria, todo o povo, chama-se revolução popular, ok, é diferente, então é isso que estamos apelar, só o Maibru Viegas e a sua turma irem fazer isso, vão estar presos, se calhar podem até ser mortos, envenenados, a troco de que, de nada, então se tivemos que morrer, que morramos por algum benefício, não podemos morrer como cães, assim, ponto, só porque morremos, acabou, é, o fulano morreu, acabou, não deixou nenhum legado, não lutou nada, não aconteceu nada no tempo que ele lutou, está a ver, não é, está a entender, não, eu não posso falar contigo, brada, eu não sou angolano da tua confiança, nem angolano da tua laia, nem angolano que se esconde em perfis falsos, brada, eu nem vou perder muito tempo contigo, nem vou mencionar o teu nome sequer, eu te conheço, aliás, conheço essa tua porcaria de perfil, conheço essa merda de perfil que tu usas, para dar uma de parvinho onde tu vais, e dar uma de revu das perguntas de merda, está a ver, mano, então esquece isso, não vou te dar confiança, eu sou mais bruviegas, não sou da tua laia, bro, até sou um gás humilde que vem aqui fazer live, sou patriota, mas não sou teu amigo, ah, não sou, e ah, eu troquei a minha nacionalidade por conta do MPLA, se eles saírem do poder, eu vou recuperar a minha nacionalidade, mano, mana, isso aí não podes, não podes, não podes, não podes, não podes, e ah, está a ver, você não pode negar a nossa nacionalidade, porque um dos princípios do patriotismo é respeitamos os nossos símbolos e respeitamos as nossas nacionalidades, não te conheço, conheço teu perfil de merda, foi o que eu disse aqui, eu estou a falar com discernimento, não estás a falar com nenhum inconsciente, e também não posso dizer que não gosto de ti, não gosto da tua atitude, eu não te conheço, como é que não ia gostar de um gajo que eu não conheço, não gosto desse teu perfil de merda, eu estou o perfil de fazer perguntas de parvalhada, de irracionais, está vendo, não curto, sinceramente, democracia é isso, falar na cara, falar a verdade, está vendo, sem ser desrespeitoso, então, família, é isso, esse aqui quer me tirar o foco, aliás, é mesmo desse tipo de pessoa, é a família, deixa ainda ver se eu consigo bloquear esse gajo, porque é a dica desse brado, é a dica desse brado onde ele vai, só vai estragar, é do MPLS, macaco, se esconde aí num perfil qualquer, coitadinho, infelizmente, ainda temos um gajo como esse brado, mas deixa ele sentir a dor, de ouvir que os chefes dele são gatunos, são merdas, e nós vamos para cima dos gajos, e é tão simples quanto isso, está a entender, família, nós temos que ir mesmo, está a ver, assim mesmo, temos que avançar, todos os manos da revolução, chegou a nossa hora, vamos preparar mais outro caixão, para ir dizer que o MPLA morreu, está a ver, do MPLA morreu, é o que temos que fazer, ir atrás deles, não aceitar, presidente Adalberto Costa Júnior, nós estamos contigo, estamos contigo, não porque somos da UNITA, mas porque o senhor representa, não é, uma intenção e um objetivo do qual está intrinsecamente ligado com o nosso objetivo, enquanto população em Angola, que é a alternância do poder, o desempoderamento do presidente da república, o nosso objetivo também é a revisão constitucional, todos estamos conscientes que todos esses elementos fazem parte da sua visão de governo, tanto é que já falou que até havia de se despir das atividades partidárias para se dedicar só à república, um bem haja para si, estamos contigo, estamos solidários, estamos preparados para qualquer cenário, agora, senhor presidente Adalberto, esqueces essa coisa de que se falares em se incentivar a juventude, o MPLA vai te crucificar, o MPLA vai te chamar ditador, arruacero, o MPLA vai dizer que você está a incentivar a juventude, ou que o senhor está a incentivar a juventude a criar distúrbios no país, esquece essa narrativa do MPLA, nós queremos ir para frente, deixa ele aí, deixa ele passar, deixa ele passar vergonha, vamos só ignorar o gajo, esses gajos têm que lhes ignorar só, e há, está a ver, não lhe responda, ignora esse maluco aí, esse é um palhaço, uma pessoa que nem não estamos a ver a cara dele, se queremos contactar não vamos conseguir, vamos estar a perder tempo com esse maluco, para quê? Essa é a estratégia de estupidez do MPLA, colocar aí jovens com esse tipo de caráter, para causar situações dessas enquanto alguém está a dissertar sobre liberdade de expressão, sobre revolução, já estamos habituados a isso, e no entanto, eu até já lhe dei um bocado de confiança, se vocês também darem, vai valer o trabalho que lhe pagam para fazer, deixa o macaco falar aí sozinho, família, deixa lá o cabrão falar aí sozinho, portanto, é essa situação que nós estamos aqui, senhor presidente Adalberto, nós estamos consigo, nós estamos consigo enquanto indivíduo, estamos consigo enquanto líder partidário, por quê? Porque quando decidimos aplaudir a alternância, reconhecemos na UNITA um potencial candidato ou partido que tem soluções para oferecer os angolanos a nível da positividade governamental, no entanto, estamos consigo, reiteradas vezes, não se sinta sozinho, estamos aqui a divisar uma possível fraude eleitoral, disse que os resultados ainda não são os resultados finais, mas nós que temos um discernimento para lá do óbvio, conseguimos aqui ver que a fraude está exposta já, está ali, está clara, e no entanto, a UNITA vai precisar de estar tranquila e vai precisar de incentivar o povo angolano a avançar, porque nós queremos avançar, nós não queremos estar ali à espera do MPLA, estar ali à espera das situações, não, nós queremos avançar, manos e manas, patriotas, em todos os manos, a nível da Angola e na diáspora, família, vamos avançar, o jogo começou agora, agora é que vamos ser ativistas de verdade, agora é que os lives não podem acabar, agora é que não pode cessar a saga, agora é que temos que estar mais unidos para ir para cima do MPLA, agora é que temos que lutar contra esses jovens bajuladores, agora é hora de começarmos mesmo, se for possível, se dá chapada, às vezes, sair chapada, porque jovens bajuladores temos que dar chapada, não é violência, nós temos que tirar esses macacos das nossas comunidades, só vamos admitir patriotas, de verdade, pessoas que sabem admitir um erro, porque o princípio da democracia começa quando a gente admite que também errou, é o princípio da democracia, temos que começar a galhetar esses gajos, por isso é que eles se escondem em perfis falsos, não dão a cara, usam nomes diferentes, eu conheço aquele perfil, já vi aquele perfil em outros fóruns, em outros lives, até de pessoas como eu, a ter a mesma atitude, por isso é que fui hostil com aquele perfil, está vendo, às vezes, vocês acham, é mais bruviega, está sendo mal educado à toa, não, eu conheço a pessoa, é uma questão já, está vendo, nós somos muito atentos com as redes sociais, porque eles usam as redes sociais como uma forma também de nos atingir, então nós temos muita atenção com perfis, cenas assim, estás a ver, perfis falsos, pessoas que mudam de nome, mas é aquela pessoa e normalmente esses indivíduos nunca usam a sua fotografia, usam sempre qualquer porcaria e nunca é o seu nome, por isso é que eu não mencionei o nome, porque se eu mencionar o nome, os colegas dele do MPLA vão dizer, olha, o Maibru Viegas, o fulano ontem importou o nome Maibru Viegas, talvez se mencionou o nome dele, nós os ativistas de GEMA, os revolucionários de GEMA, que somos alvos desses cães, nós conhecemos esses cães, não pessoalmente, mas a nível de estereotipo e da ação, talvez é prática, do jeito que eles agem, talvez de forma, então a gente consegue ver, olha, está ali mais um macaco desses, que só vem aqui importunar, só vem aqui estragar o que se está a dizer, talvez, então é isso, família, nós estamos preparados, nós vamos continuar, eu pelo menos vou continuar a minha luta, e eu disse que, eu em tempos ainda mandei um live, um áudio aí, que as pessoas até me interpretaram mal, que eu disse, olha, eu hoje vejo muita gente a gritar, pá, 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 covardes, daqui a duas, três semanas, provavelmente, Angola ou a pátria vai chamar os seus verdadeiros filhos, porque Angola vai chorar, nós estamos aqui a divisar que Angola, do jeito que está, Angola vai chorar, e nós, os filhos de Angola, vamos ter que vir limpar as lágrimas de Angola, o que está a acontecer aqui? Angola começou a chorar hoje, nós estamos a fazer dizer que estamos aqui, estamos aqui a dizer Angola que estamos preparados, e o lenço está na mão, para limpar as lágrimas da Angola, então família, é agora, agora é hora, e o agora é hora, vocês, eu às vezes vejo muitos gás, escrever é fácil, mas nós temos que começar a ter noção do que se fala, agora é hora, sabem o que quer dizer agora é hora, agora é hora, quer dizer que agora é hora, sabe por que agora é hora? Porque agora é a hora de trazer a verdade, na hora, por isso é que agora é hora, o agora é hora, não estava baseado em eleiçõesinha, em pelabatotó, acabou o slogan, agora é hora, morreu não, agora é hora, começa agora, está entendendo? O agora é hora, começa agora, é agora, a própria hora, é agora, a própria hora, está vendo? A hora é essa, então, quando falamos agora é hora, é hora mesmo sim, porque o em pelá está batotar o povo e nós temos que ir atrás deles e é hora de dizer chega e basta o em pelá, portanto, agora é hora, não se acovardam, ah, não é, vamos à frente, agora é hora, é hora de dizer não, a UNITA vai fazer o seu trabalho, mas nós, o povo, não vamos autorizar resultados que a gente sabe que não vão de encontro aquilo que foi a nossa capacidade eleitoral, não podemos, se aceitamos isso, o em pelá está nos roubar, nossos irmãos estão presos, está na esse neutro, perdemos muitos irmãos, carbono, morreu, manos, nós entre nós, arranjamos inimizades, lutamos, houve sacrifícios espirituais, outros manos não se dão bem com aquele por discussão de opinião, porque se opinou mal, aquele não gostou, tão se perseguir, se fizemos postes de calúnia, se apareceu como comprado, Judas, aquele infiltrado, para hoje, nos acovardamos diante de uma situação dessa, não, vamos continuar o sacrifício, agora é hora, a hora mesmo é que é agora, não estarem aí nos grupos do WhatsApp a chorarem, a se falarem mal um dos outros, não, acabem com isso, agora é hora, união, diáspora, demos um exemplo, a África do Sul me desapontou, desapontou a Angola, o Empelati ganhou, mas, nós a diáspora no geral, demos um exemplo, mas diáspora, fizemos ainda pouco, fizemos ainda pouco, porque é responsabilidade, dos elementos diásporeiros, libertarem aqueles que estão no terreno, que estão com os boots on the ground, mas demos um grande exemplo, mas ainda até pouco, temos que fazer mais, é agora a hora, agora é que as manifestações têm que continuar, agora é que as reuniões de angolanos na diáspora têm que continuar, agora é que esses lives têm que continuar, agora é que temos que ter mais blogs de notícias imparciais e parciais, de formas alertar o nosso povo, agora é que temos que ouvir os irmãos, agora é que é hora, agora é que temos que trazer o poder paralelo a todos os níveis, essa é que é a hora, a hora do poder popular, o poder paralelo à política, então, slogan, agora é, a hora é agora, não pode, não pode, não pode, não pode, se ingir só naquilo que foi o movimento eleitoral e pronto, acabou, a hora é agora, só para incentivar as pessoas a irem votar, não, a hora é agora, por quê? Porque devemos incentivar as pessoas a resgatarem o país, as mãos da ditadura, portanto, a hora é agora, estão a entender? Estão a compreender bem o que estou a dizer? A hora é agora, está a entender mesmo, minha família? Eu acho que já está tarde, não sei que horas são para vocês, eu não me importava em ficar aqui amanhã toda, não sei, mas, para alguns de vocês já está tarde, então também vamos respeitar o tempo dos outros, não sei que horas são aí onde vocês estão, opa, mano, quem está em Luanda, que horas são em Luanda? quem está na Tuga, que horas são? Porque essa é a hora daqui, então, a hora é agora, manos na diáspora, ativistas, fazedores de opinião, manos em Angola, a hora é agora, a hora é agora, está vendo? são duas horas na França, e aqui na África, porque eu estou a usar o telefone e não consigo, não consigo apanhar o, a pipirúcia do time, mas deixa eu fazer essa manobra aqui, porque se já for muito tarde para mim, é o baso, e vamos fazer, vamos falar mais amanhã, provavelmente, deixa eu ver isso, ok, não, aqui para mim são umas 50, são umas 53 aqui, então é isso, minha família, patriotas, manos e manas, é complicado, vamos ter coragem, não vamos desistir do nosso objetivo, vamos à frente, porque o MPLA, de estar aí resultados fraudulentos, não é o fim da luta, e eu há três semanas, se não me engano, voltei a falar disso, eu disse aos manos, olha, se o MPLA, por exemplo, como está a fazer agora, apresentar esses resultados fraudulentos, para nós não pode ser o fim da caminhada, para nós tem que ser um acidente de percurso, tem que ser um percalço, na caminhada, não pode ser o fim, porque se essas ações do MPLA, essas fraudes do MPLA, representarem o fim da nossa caminhada, enquanto alternância, enquanto juventude da alternância, ali mesmo é que nós vamos representar, vamos ser os parasitas, que andaram a fazer um montão de barulho, esse tempo todo, e esse barulho deles culminou, com a aceitação de resultados não adequados, resultados falsos, então, a nossa luta começa agora, é agora que nós vamos começar a lutar, vamos criar um governo paralelo, a nível de opiniões, a nível das redes sociais, vamos desautorizar o MPLA, vamos banalizar o MPLA, vamos fazer uma rebelião popular, por formas a destronar o MPLA, seria bom que esses estrangeiros fugissem para suas terras, seria bom que nós, o povo angolano, corressemos com esses gajos, porque os nossos irmãos da polícia também não estão contentes, portanto, há um trabalho de profundidade, que eu tenho dito, e há um trabalho de emancipação, e um trabalho de persuasão, que deve ser feito, por formas a atingirmos a este dia, porque assim como esperamos eleições, e preparamos, e nos preparamos para as eleições, nós também podemos nos preparar, para este dia, que é o dia da rebelião do povo angolano, não o dia da rebelião de um grupo de jovens, que o MPLA vai ter legitimidade de matar, porque vão representar um grupo de pessoas, que estão a causar instabilidade social, disse eu atrás, somos nós o Estado, portanto, se nós o Estado, lutamos contra o governo, é normal, é um povo, não é, que é soberano, a lutar contra um grupo de pessoas, que foram autorizadas a governar bem, mas fazem questão de governar mal, portanto, é diferente, então, não pode ser o Maibro Viegas e a sua turma, não pode ser a sociedade civil contestatária sozinha, tem que ser um país, tem que ser um país, manos da polícia, dispam-se das fardas, manos militares, dispam-se da farda, agora é hora, músicos, artistas, dispam-se dessa bajulação, agora é hora, nós não podemos ter mais o MPLA, no governo, mas esse ódio todo contra o MPLA, não é uma questão de ódio, é uma questão de coerência, o MPLA está no governo há 47 anos, e nós hoje ainda estamos a discutir saneamento básico, nós hoje ainda estamos a discutir doenças diarreicas agudas, nós ainda estamos a discutir HIV em grande escala, não existe um plano de saúde que sustentabiliza, não é, as nossas populações, nós ainda estamos a discutir qualidade em hospitais, nós hoje não temos um centro de alto rendimento desportivo, mas precisamos de resultados desportivos, não temos medalhistas olímpicos, isso tudo na governação do MPLA, não temos universidades capazes de prepararem a juventude, para realmente serem o futuro do país, isso tudo, é responsabilidade do MPLA, portanto, não é uma questão de ódio ao MPLA, não é ódio, é uma questão de coerência, e é uma questão de amor à pátria, é uma questão de coerência, é uma questão de amor à pátria, a Isis Camita Afonso escreveu, tudo depende de nós, sim senhora, vou dizer mana, porque tu vai ver uma fotografia aí de uma mulher, está vendo, tudo depende de nós, só depende de ganharmos a consciência, porque o MPLA, sabe por que o MPLA detesta jovens como eu? Porque o MPLA conhece a profundidade do trabalho que eu faço, eles estudaram isso em teoria das relações internacionais, e eles estudaram isso em formação política, eles sabem o que é persuasão, eles sabem o que é emancipação, eles sabem o que é desprivatização mental, por isso é que eles ficam tristes, e se irritam com pessoas como nós, porque mais do que pegar na mão de alguém e lhe puxar, é blindar a mente dessa pessoa, e capacitar essa pessoa por si mesmo, te acompanhar, esse trabalho que a gente está a fazer, Dalita, Nice Neutro, Luther King, e outros estarem presos, e alguns até perderem suas vidas, por quê? Porque tem esta capacidade, e eles não gostam, então manos, o discernimento é esse, vamos para frente, não podemos aceitar os resultados, e eu disse atrás, se a Unita aceitar esses resultados, então ali, família, ali mesmo vamos assumir que estamos sozinhos, e a própria Unita também vai levar no nosso cassete, porque a Unita não pode aceitar isso, não pode aceitar isso, se a Unita aceitar isso, do mesmo jeito que vamos ir na casa do João Lourenço dormir, também vamos ir ali no sovismo dormir, simples, porque a Unita não pode aceitar, nós fizemos das tripas o coração, nós entregamos nossos dias, dinheiros de saldo, luta, que é para chegarmos até a vitória, e portanto a Unita sabe que está a ser roubada, não pode entrar em teatros políticos, nós o povo angolano sabemos que estamos a ser roubados, não queremos teatro político, patriotas de Angola, fiquem todos bem, são três da manhã, está tarde para alguns, partilhem a live, para que chegue a mais manos, e para que possamos entrar então, numa onda do discernimento, e do exercício, do raciocínio, não é, e de podermos então, chegar a um ponto, aonde nós, o povo, vamos nos sentir que não, nós agora mandamos aqui, nós é que mandamos aqui, e nós temos que mandar a alternância necessária, e a alternância não depende só da Unita, depende de nós, ainda que nós entendemos que a Unita não tem força para nos apoiar, como a partir da alternância, vamos escolher outro, mas não podemos aceitar esses resultados da Unita, está vendo, não podemos aceitar esses resultados da Unita, família, não podemos mesmo aceitar esses resultados da Unita, do MPLA, e a Unita não pode aceitar esses resultados de derrotado, um derrotado que mobilizou um povo, nós ajudamos a Unita a mobilizar esse povo, a Unita atingiu grandes números, foi absoluta a presença da população, não é, nas assembleias de voto, a favor do partido Unita, em prol da alternância, porque nós não estávamos a votar pela Unita, por militância, que fica aqui bem claro, as pessoas que são céticas, ou até as pessoas que são membros do MPLA, que fica aqui bem claro, nós votamos para a Unita, por quê? Porque nós votamos pela alternância, então alternância significa votar para um ator que não é o MPLA, não por militância, nós votamos para a Unita, e temos por uma visão da alternância, só por isso, que tem aqueles que votaram por militância, o que é normal, estamos em democracia, mas nós o povo angolano, por excelência, votamos pela Unita, pela alternância, porque nós precisamos de trazer sangue novo, nós precisamos de trazer novas pessoas a governarem o país, ok? E é isso, então nós estamos com a Unita, e se a Unita abandonar o povo angolano nessa altura, nós vamos ver um outro ator político, vamos continuar com o nosso processo de alternância, não vamos desistir, não é, não, a Unita veio aí comer as falácias, ah, ganhamos em Luanda, tivemos quase nós, ah, não, está tudo bem, não, vamos ver um outro elemento, que tenha mais autoridade, mais sagacidade, que a Unita, pá, você vem aqui, nós o povo queremos um gajo, que nos ajude a atingir esse objetivo, você avança aí, porque pelos vistos, a Unita nos abandonou, eu acredito que não, estou aqui a falar discernimento, portanto, os manos que estiveram na live, ouviram o que eu disse, quando verem aí, aqueles cortes que fazem, aquelas manipulações que fazem, para dar a entender, que a pessoa falou outra coisa, vocês estiveram aqui na live, viram, viram o que eu falei, pronto, cuidado, estamos atentos, a hora é agora, e o sentido da hora é agora, é mesmo de hora é agora, não é hora de hora é agora, é hora de votar, não, é hora de receber o poder da mão do Rui Falcão, do João Lourenço, do Bento Bento, desse mais velho e riquinho, receber o poder da mão do Big Nelo, dos bajuladores, nós temos que receber o poder da mão dessa gente, então a hora é agora, isso não depende da UNITA, isso depende de nós, a UNITA seriam simplesmente uns abuletados, que teriam que nos provar o quão capazes são, para governar, depende da nossa opinião, a UNITA a governar também, e nós escolhemos a UNITA, se a UNITA aceitar esse resultado, então nós vamos escolher outro, agora se a UNITA dizer, não povo, realmente fomos batotados, nós vamos estar com a UNITA até o final, a UNITA vai estar conosco, até o final, mas essa é a hora da batalha final, é a hora de dizer não ao MPLA uma vez na vida, a hora é agora, é a hora de dizer não ao MPLA, pelo menos uma vez na vida, amantes, está bem amantes, os bons irmãos da intolerância política, voltamos na estaca antiga, e não voltamos aqui por uma questão de só voltar, voltamos aqui por uma questão também de falta de discernimento, é preciso começar a discernir mais, eu, estou um bocado ocupado, com problemas assim pessoais, tenho a mãe da minha filha doente, e no entanto, estou agora a tentar fazer uma transição, da Suazilândia, onde a minha família vive, para aqui para a África do Sul, tenho estado um pouco ocupado de vez em quando, também com um bocadinho de negócio, que faço para sobreviver, e de vez em quando, não tenho tempo de castar, mas o espírito é esse, a mentalidade é essa, a visão é essa, é patriótica, estamos sempre ligados à pátria, então fiquem todos bem, cuidem de vocês, vamos dizer não, a estes resultados eleitorais, vamos dizer não, ao MPLA, vamos dizer chega de corrupção em Angola, chega de ditadura, a corrupção eleitoral não pode, servir mais em Angola, nós temos que ser os primeiros, a dizer não, se a Unita concordar é vida deles, nós vamos lutar contra eles também, mas nós não queremos o MPLA no poder, é simples quanto isso, nós já sabemos o que a gente não quer, não queremos o MPLA no poder, não podemos, aceitar batota é conivência, a Unita não pode aceitar batota, digo e repito, as minhas opiniões de vez em quando, são mal interpretadas, por alguns céticos, do ativismo e da política nacional, e me colocam numa posição, não muito abonatória, mas é assim, se a Unita aceitar essa batota, se a Unita aceitar essa batota, eles vão mostrar que são coniventes, e se são coniventes, vão levar da mesma moeda que o MPLA vai levar, porque nós o povo não vamos deixar o MPLA em paz, o MPLA não vai ficar em paz, isso vou vos garantir aqui como jovem, o MPLA não vai ficar em paz, isso vou vos dar uma garantia aqui como jovem, isso vos dou uma garantia como jovem, o MPLA não vai, pelo menos eu não vou deixar o MPLA em paz, eu não, a minha guerra contra o MPLA começou a maximizar hoje, a minha guerra depois de eu ver aquele teatro da TPA ali mesmo, eu com o MPLA a situação piorou, a cooperação com o MPLA não vai mesmo existir, nós temos que nos rebelar em termos a nível popular, rebelião popular, família, partilhem essas lives, façam os TikToks, espalhem a mensagem, rebelião popular, não podemos aceitar os resultados, demos uma chance à democracia, fictícia das assembleias de voto, não funcionou, vamos à rebelião popular, minha família, vamos embora, vamos embora, fora os corruptos, Tiago Murgado, fora os corruptos, rebelião popular, família, não vamos saltar, para ir na diáspora, porque ganhamos aqui, não temos que ganhar no overall, não é só que ganhar no overall, em inglês, em Portugal, em Portugal, não, temos que ganhar no overall, no, que ganhamos, devemos ser o overall, devemos ser a global win, devemos ser como, Pasha, você ganha lá e lá, e ao mesmo tempo, quando você percebe que, em geral, você perdeu as eleições, isso é maldito, vamos contra eles, e nós temos que ser pesados em eles, você sabe? Nós temos que ser pesados em cima quando eles põem, você sabe o que eu quero dizer? E isso é o que está acontecendo, nós temos que ser pesados em cima, é agora, olha agora, eu desafio toda a população da Angola a dizer não a resultados eleitorais fraudulentos, a dizer não ao teatro do MPLA, vamos a uma rebelião popular, vamos tirar o MPLA do poder, família, MPLA fora, e para aqueles que pensaram que eu fui, eu nunca fui, eu estive aqui a observar a vossa ação, eu estive aqui a ver essa maré de ignorância, eu estive aqui a ver essa falta de juízo e de exercício de raciocínio por parte de alguns elementos que se representam como fazedores de opinião, eu estive aqui a ver o teatro da TPA, eu estive aqui a acompanhar as campanhas políticas à distância, e eu sempre vos disse que eu sou aquele que fala aquilo que eu acho que é coerente na minha visão, eu não falo só o que está na moda ou o que toda a gente está a falar, então, escusem do mano nunca mais, porque eu também não sou vulgar, atenção, não é vulgaridade, a situação nem estamos aqui vulgar, não, a situação é aparecermos para dar um contributo, quando não temos contributo, fica quieto, não fala toa, é assim, está vendo? Tu vas aparecer quando tens um contributo para dar positivo, quando só vas vir falar para estragar ou falar para não ajudar em nada, cala a boca, é assim, portanto, essa é a forma que eu ajo, se eu não tenho nada para dizer, eu vou vir falar o que? Então, não tenho nenhuma opinião para dar, acho que se eu falar até se calhar, vou estragar o discernimento de quem já está numa outra elevação, vou vir falar o que? Fico no meu canto, o que é normal, então isso não é não, ficaste calado, não, porque é assim, os verdadeiros filhos da pátria, aonde aparecer quando a pátria precisar, estou aonde? Não é eu, a mãe Bruguegas, que estou aqui a dizer, vamos a uma rebelião popular, por quê? Porque sou filho dessa pátria, porque não admito abusos enquanto cidadão da Angola, vamos embora família, rebelião popular, manos na diáspora, deixa aqui eu vos dizer algo que vocês devem entender, muito cuidado com as situações de hostilidades na diáspora, é uma outra circunscrição, é outra constituição, é outra lei, é outro ordenamento social, portanto, as nossas embaixadas nas diásporas não representam os países onde a gente está, representam as nossas comunidades, portanto, as nossas embaixadas lá não têm soberania a nível territorial, portanto, muito cuidado com as vossas ações a nível de reclamações na diáspora, a nível de hostilidade, por quê? Porque as polícias desses países vão vos bater na razão deles, porque as polícias desses países foram formadas para defender as suas sociedades, defender distúrbios dentro dos seus países, ok? Portanto, nós temos que fazer isso em Angola, em Angola que temos que fazer isso, na diáspora vamos continuar a fazer o nosso barulho pacificamente, organizadamente, porque não estamos na nossa casa, então, na casa alheia mandam os donos, na nossa casa mandamos nós, não estou a concordar com a polícia portuguesa, nem estou a aplaudir, só estou a dizer que é importante sermos coerentes e termos um discernimento por formas a não sermos molestados e a não sofremos maus tratos e violações e sermos violentados por polícias sem necessidade alguma. Essa violência tem que ter alguma necessidade para a violência, portanto, se há zona onde temos necessidade de violência é em Luanda, não é ali. Nesses países, o trabalho tem que ser feito com calma e tem que ser feito dentro daquilo que é o respeito às leis dos respectivos países. Não pode ser da nossa maneira, porque ali não é Angola. está bem que vivem angolanos, há uma cooperação bilateral, sim, senhora, isso é aceito, mas, no entanto, Angola não tem soberania lá. Então, é importante também olharmos para isso, está vendo? Antes de começarem a ser hostil, ainda que tiverem que dar uma marreta aí na embaixada, tem que ser uma coisa bem feita, bem controlada. Por quê? Porque se a polícia daquele país encontrar um elemento a ter uma atitude igual, a polícia daquele país vai agir. E vai ter que agir, é lei, é constitucional. Portanto, nós temos que fazer o nosso barulho em Angola. Em Angola, nós temos que tomar de assalto as instituições, tomar de assalto o Palácio da Assembleia Nacional. Em Angola, onde nós temos que ter um comportamento hostil a todos os níveis por formas a tirar o empelado do poder. na diáspora, nós vamos continuar a fazer, vamos continuar a noticiar, a se manifestar, por exemplo, a fazer movimentos de união diásporeira, das comunidades, vamos continuar a fazer o get together, o togetherness, vamos continuar a fazer isso. Mas, é importante na diáspora não estragamos a nossa relação de comunidade diásporeira com estes países. e não damos razão à ditadura do MPLA a nível destes países. Porque se não respeitamos a soberania destes países, nós, o povo angolano, vamos ser vistos como um povo que realmente merece os bandidos que tem. Está vendo? Merece os bandidos que tem. Não! Essa é a tática. A embaixada angolana serviu para lavagem de votos, lavagem de valor, lavagem de valor à conveniência do governo instituído com o instituído. O caso Manel Vicente e outros mais. Claro, mano, por que que eles se escondem na diáspora? Exatamente por causa disso que eu estou aqui a dizer. É outra Constituição. Lá você não pode lhe dar bofatada. Lá você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por isso que eu estou a dizer aos angolanos, nós temos que ter soberania popular. Eles prender todos no país, eles têm que sair da Angola a fugir, largar em tudo ali, a correr, está vendo? Leiloar todos aqueles bens a favor, reverter com os cofres do Estado. Nós temos que ter uma atitude de radicais. Ah, por que? Mas, bro Viega, você é muito radical. Eu sou mesmo radical, porque sem radicalismo não há disciplina. Não está aqui tão a te roubar de novo. Está aí? o roubo está acontecendo de novo, estamos a fazer o quê? Sem radicalismo não há disciplina, mano. Temos que ser radical de vez em quando. Joe Biden, Joe Biden, paz e bem. Daqui fala os angolanos pedindo ajuda ao presidente Joe Biden e estamos a sofrer por causa do MPLA. Está nos maltratando muito. Ajuda, senhor, por favor. Mano, isso não depende do Joe Biden, mano, isso depende de ti. Porque o Joe Biden, quando te desce ajuda, depois vai precisar que você lhe paga. É outro processo. Então esqueça a América, mano, esqueça a Europa. Isso depende de nós. Quando a América vive, tem que negociar com os angolanos de verdade, com os angolanos verdadeiros, genuínos, com aqueles que pensam na sua pátria e quando forem fazer um contrato, vão fazer um contrato de formas a ajudar o seu povo, a sua pátria. Então a solução não é Joe Biden. A solução somos nós, povo angolano. A solução é uma rebelião popular. Porque o Joe Biden, quando nos ajudar, vai nos ajudar baseado em interesses. Está vendo, mano? E a Joe Biden não vai te ajudar de graça em política. Não existem almoços grátis, mano. Joe Biden vai te ajudar com interesse. Vai te resolver um problema, vai te causar outro. Ele não quer saber dos americanos, mano. Voltam aqui, depois vão querer começar a dizer mais que Cabinda, não é Angola. Vão vir também com outros problemas deles. Não, esquece esses malucos. Nós aqui mesmo é que temos... O Fernando escreveu, não estás a ler as minhas mensagens, mas li essa, Fernando Pedro. Agora li uma, por acaso. Fernando, de vez em quando eu fico focado em passar aquilo que é a minha visão. Depois de eu passar a minha visão, é que eu, tipo, fico assim uma beca focado com os comentários, porque se eu ler comentários não vou falar o que vim aqui falar. está vendo? Então vai me desculpar por isso. E aí, Fernando Pedro, na próxima oportunidade vou ler mais as tuas mensagens. Mas agora estou a ler uma. Não estás a ler as minhas mensagens. Me desculpa, Fernando Pedro, na próxima vez vou ler. e já temos de encontrar novos mecanismos para o protesto. Claro, aqui não é novos mecanismos, aqui já não é politiquista, aqui já não é falar bonito, para parecer que é um ativista que fala bonito. Aqui é sair às ruas e partir para cima da corrupção, partir para cima do governo ditatorial e corrupto. É tão simples quanto isso. Os angolanos se erguerem, mamás hunguera, saímos todos às ruas, num belo dia, e entramos de assalto até a Assembleia Nacional, irmãos da polícia, todos. Agora é de fazer um trabalho de persuasão por formas a tirarmos os angolanos que têm a bravura necessária para as ruas e tiramos a ditadura do Empelá. Porque mais uma vez o Empelá conseguiu vos provar que por via de eleições não vão largar poder algum. A Europa e a América não querem saber dos africanos, mas sim do solo de África. As riquezas e não o homem. É verdade, minha irmã. Essa é a Isis, Camita, Afonso. Muito bem. Em todo o mundo onde há angolanos, nós podemos ir atrás deles. Nós podemos ir atrás deles. As instituições angolanas trabalham para o EME, retaliação internacional. Não, você se ir atrás do indivíduo, Diorque, se você ir atrás do indivíduo, não de uma instituição pública, por exemplo, você não está a ofender o governo holandês, mano. você está a ofender aquele indivíduo, portanto, a retaliação individual por parte de corruptos do MPLA e bajuladores é aprovada, claro que é aprovada. Essa até que é boa. Eles sentirem que, sempre que vou na Tuga ou me dão um tiro ou apanho chapado ou qualquer coisa, não vou lá mais. e a gente é melhor para o hospital em Angola porque, pá, já não estou a conseguir fazer operação em Portugal, pá. Essa é a ideia. That's the point. Apanhar esta ideia, bro. Ser gangsta. We fucking gangsters, man. We don't play with shit like that. You know what I mean? No, we fucking play with shit like that, bro. We hide on them. A dica é essa. Retalhar os gajos a partir de aeroportos. Retalhar os gajos a partir de aeroportos. Tá vendo? Foi se tratar em Portugal, leva um porrinho da comunidade, é assaltado, perde tudo, não consegue fazer nada. Tá vendo? É assim. Mais do que estamos a nos roubar entre nós, pobres e desgraçados fora do país. Nós temos que começar a retalhar esses marimbondos, é eles que nós vamos lhes desmontar aí nos aeroportos. Não é começar a desmontar o filho do outro desgraçado, não. Quando o marimbondo chega a ele e perseguir, dá o que é nosso. Dá. Não vem mais aqui. Se vir aqui vai se entregar mais. Vai. Vai pra Angola, faz hospital lá. Não vem se tratar aqui. Cabrão de merda. Tá vendo? Vocês não viram os invarianos e os malianos o que estavam a fazer em França? Agarravam no colarinho dos gajos, imbecil. Imbecil. Chapadas aí. E ah, por favor, velho, apela só para os irmãos lá no lá no sul lá no sul de Angola e no leste uma parte do norte para tomar de assalto ao poder popular, velho. não, os irmãos estão, os irmãos, os irmãos, os irmãos, essa coisa do do apelo tem que ser uma constância, tem que ser constante e tem que ser uma coisa de todos. É de todos. Tá vendo, mano? Todos os manos têm que participar, não importa, isso é do mar ao leste, não é só luanda. eu passei, fui para o Cuneno há bem pouco tempo e nem fui para o Cuneno não, fui para a Namíbia, cheguei até o Chicago, cheguei mesmo lá até a fronteira e eu não queria entrar, eu disse, mas os manos, não entras para a Angola, por quê? Porque, mano, a mentalidade aí dos jovens ali para mim não está positiva e nessa fase de eleições um gajinho é capaz de ser envenenado. Ah, mas estás a dizer isso por quê? Porque o MP vai ganhar eleições aqui no Cuneno. Ah, sério, eu estou a dizer que o MP lá vai ganhar. Aqui tem um monte de bajuladores, foi o Didalelo aqui, um dos testas de ferro do MP lá enquanto existência governou aqui no Cuneno que é o Cundipayama. Eu tenho a consciência de que existem cinco ativistas aqui que afrontaram a governadora do Cuneno. No entanto, o MP lá vai ganhar aqui, dito e certo. Então, nossos irmãos ali no sul, no leste da Angola, discernimento, tropa, dá uma dica, ouvi que a Unita trouxe fiscalização europeus. É verdade? Não, não tenho, Malaras, não tenho essa informação. Por isso é que eu ultimamente só falo daquilo que sei ou daquilo que, por exemplo, é uma opinião própria. Agora, mas não está confiando nos órgãos, mano, muitos fake news, está vendo? Muitos fake news. Então, eu não tenho a informação de que a Unita trouxe fiscalizadores europeus. Não tenho essa informação, portanto, para mim, é mentira. E quando ter a informação, provavelmente não vai conseguir falar um bocado sobre isso, mas eu acho que é mentira, então não queria gastar minha atenção com algo que eu acho que é mentira. E a família, já estamos a caminhar para as três da manhã, fiquem bem, a hora é agora, começamos agora. Não se esqueçam, vamos preparar a mentalidade do nosso povo para uma rebelião popular. é a solução, não temos outra. Coloquem isso nas vossas cabeças de uma vez por todas. Só uma rebelião popular vai tirar o empelar do poder. Democracia alguma vai dar legitimidade de liderança unida. Esqueçam isso. Tirem isso das vossas ideias intelectuais e da vossa capacidade de ser nisso. Não existe. Esquece. Isso é para esquecer. Então, se queremos ver o empelar fora do poder, nós devemos ir para cima deles. Mas, Brulviegas, por que você não se candidatou a deputado? Não. Não é você que se candidata. Em Angola, não é você que se candidata. Porque em Angola nós não temos eleições autárquicas e não temos eleições para vereadores e para ir além. Não temos. O nosso modelo eleitoral é um modelo de indicação. Um partido tem que te indicar. pese embora também nunca 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 assim nunca pensei nisso assim de facto. Mas não sou eu que me candidato. No nosso modelo constitucional o deputado não se candidata é indicado. Então, aí, mano, já viste. Já viste a história como é que fica. Enquanto haver indicações nós aqui a sociedade civil vamos ser irrelevantes. Agora, quando temos eleições autárquicas por exemplo já vamos começar a ter algum relevo a nossa opinião vai fazer algum sentido. Está vendo? Porque a gente pode se candidatar para isso e para aquilo. Está vendo? Os candidatos podiam ser independentes num outro modelo eleitoral. No nosso não. Os candidatos são indicados. O presidente é indicado pelo partido dele e o partido indica e o presidente indica aos deputados dele. Está vendo? É assim que está. Velho, estás a ajudar muito Angola com a tua força. Você mesmo sangue, irmão. E esse é o que focusa cis. Estamos juntos, moçangue. Estamos juntos. Sempre. Quem me conhece sabe. Nunca foi fácil mas estamos sempre aqui. Para eu trabalhar na CNE tinha que assumir ser do MPLA. Claro, porque as instituições estão presas. As instituições estão numa situação de reféns por parte do MPLA. É assim que estão as instituições em Angola. Portanto, para você atingir determinados patamares a nível da interação interpessoal ou até social do país, você deve estar associado ao MPLA ou até pelo menos deve se bajular o MPLA o que é um modelo que eu acho a todos os níveis errado. Dali eu vos dizer que uma rebelião popular pode ser o princípio de um começo que vai trazer então os resultados que realmente a gente preconiza. Mãe Brulviegas, vamos a isso. Angola conta contigo, comigo e contigo para fazer a mudança realmente nao do Mucanda. É mesmo isso. Tens razão. Precisamos de mais homens como tu, Mãe Brulviegas. Sempre. uns 20 como tu na banda já era. Provavelmente, bro. E aí eu acho que precisávamos de mais pessoas não só como eu mas de mais pessoas que pudessem respeitar o país e de mais pessoas que amassem mesmo a pátria. Estás a ver, mano? Nós precisávamos de mais gente assim. Tens uma forma de ser um general. Obrigado pela parte que me toca. porque Deus distribui os talentos dentro daquilo que é o discernimento de cada ser humano. Provavelmente, Deus me deu essa faceta, não sei. Mas se o Fernando Pedro diz que sim, eu não posso dizer que não. É a opinião dele. Eu respeito a sua opinião e obrigado pela elogia ao meu sangue. Então, família, é isso. Partilhem a live, não é? Partilhem mesmo. Muitas partilhas. Como eu vos disse atrás, eu queria reagir a reportagem da TPA, coloquei ali no computador, tentei fazer a manobra que se faz, mas não consegui porque não estou muito dotado tecnicamente a nível do streaming. Mas, no entanto, conversamos aqui nesse formato. Julgo que também foi positivo. Já está dado para muitos de nós. Continue aí. É para, se calhar, fazer barulho ao vizinho nessa hora. Nós que ainda vivemos de aluguer temos que ter calma. Não podemos falar alto às três da manhã. Mas, pronto, é isso, família. De vez em quando a pátria nos obriga a estar aqui às três da manhã a trazer os outros discernimento. Já? Adalberto Costa Júnior não está sozinho, exangulano. Eu estou consigo, sempre estive. Até quando critiquei, critiquei-o para melhorar, critiquei-o para ajudar, para construir, não para desconstruir. no entanto, o povo está consigo, vamos avançar e pronto, viva Angola, viva o país e é isso. Talvez somos angolanos todos e nós vamos lutar por esse país. A UNITA estamos à espera do vosso parceiro e o vosso parceiro vai ditar muito naquilo que é a vossa relação conosco, o povo. Portanto, estamos à espera do vosso parceiro porque nós estamos prontos para a alvorada. Estamos juntos, família, fiquem todos bem. Um abraço.